Olá pessoal, pra quem não me conhece, eu sou a Rafa Silva e está começando mais um vídeo no canal. Bom gente, no vídeo de hoje é organizando meu celular. Mas antes de começar esse vídeo, não esquece de deixar o like, inscrever aqui embaixo do meu canal, caso você ainda não for inscrito, e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui no canal. E não se esquece de me seguir nas minhas redes sociais, que são Instagram e TikTok, que estão aqui, e o link está na descrição do vídeo. Então é isso, bora lá pro vídeo. Bom gente, hoje eu vou estar fazendo, organizando o meu celular. Já fiz um vídeo aqui organizando meu celular, mas faz um tempinho, e ele já está desorganizado totalmente de novo. Gente, não tem nada mais do jeito que eu deixei, sério, nada, nada, nada. Mudei tudo, mudei foto, mudei foto de fundo, mudei tudo, tudo, tudo. Então vou estar organizando de novo com vocês, hoje nesse vídeo. E é isso gente, vou estar gravando a tela pra vocês, o meu celular. Pra começar o vídeo aí, organizando o meu celular. Fique com o vídeo, organizando o meu celular. Então pessoal, vamos começar a organizar. Primeiro de tudo, a gente tem que se preparar primeiro as cores, e aqui já está separadinho. Vermelho, azul, preto, verde, roxo. E é isso gente, essas são as cores que eu mais uso de aplicativos. E eu não coloquei todos, eu coloquei basicamente só os aplicativos que eu mais uso. E é isso. Agora o que a gente vai estar fazendo? Eu esqueci de colocar até um aplicativo aqui, gente, que eu vou estar procurando. Que é o Pinterest. Esse daqui, ó. Esqueci de colocar que eu também uso muito ele, e eu gosto de deixar tudo na frente. Então pronto. Você entra no Pinterest, que é onde você vai procurar todas as suas fotos. Vocês vão pesquisar aqui, white paper vermelho. No caso, esse é o nome, white paper. Tá vendo? Quando você pesquisa, aparece várias imagens e várias cores. Só que pra facilitar a sua vida, vocês colocam white paper e colocam assim a cor. No caso, vermelho. Fica muito mais resumido, né? No caso, aparece só imagem vermelha. Eu achei muito legal e fica muito bonito. Então eu vou estar salvando aqui, vocês vão abaixar, tipo, ah, eu gostei dessa. Vocês vêm aqui no três pontinho, abaixar a imagem e automaticamente já vai pra sua galeria. Então vocês vão fazendo isso com todas as imagens que vocês gostarem. E eu vou fazendo isso, gente. Fazendo, 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 até eu ver que tá uma quantidade boa, né? Tipo assim, razoável de imagem que dá pra colocar. Então por enquanto eu só vou salvando mesmo e depois eu vou montando do jeito que eu acho que fica mais bonito. Aí, gente, já salvei todas as imagens vermelhas que eu queria. O que vocês fazem? Pra mudar aqui em cima, vocês vêm, muda e escreve a outra cor que você quer fazer. No caso, azul. E vai aparecer imagens azuis, gente. E vocês vão salvando do mesmo jeito que vocês salvaram a vermelha. E vai aparecer. E vai aparecer. Bom, pessoal, voltei. Já abaixei todas as imagens. Assim que você abaixa, fica na sua galeria, tá, gente? Então não tem erro. Vocês vêm aqui, ó. Galeria, tá aqui todas as suas fotos que você salvou. E é isso. E agora vocês precisam baixar dois aplicativos. Que é dois nomes de inglês. Eu vou deixar aí na tela. Os dois aplicativos que é... Esses dois aqui, gente. Esses dois. Mas é isso, gente. Mas tá aqui, esses dois. O primeiro aplicativo que a gente vai usar é esse azulzinho aqui de baixo. Que é pra colocar as imagens... Fala senhora, né? No caso, só a imagem mesmo. Aí, o que vocês vão ter que fazer? Primeiro vocês vão entrar no aplicativo. Esse aqui. Entra normal, gente. Tá aqui. Quando vocês entrarem, a primeira tela que vai aparecer é essa daqui. O meu tá cheio de foto porque eu já editei, né? No caso. Mas de vocês vão tá branquinho. Como esse daqui de baixo, ó. Só você apertar aqui embaixo e vai tá branquinho pra vocês editar. Como eu já tenho fotos editadas aqui, eu só vou apenas trocar, gente. Simples, bem simples. Eu vou apenas trocar. Vou apertar aqui nessa primeira imagem aqui. Eu venho em foto. Tá vendo que tá de coração? Eu venho aqui e escolho a foto que eu quero. No caso, eu quero a de coração. Eu vou querer essa de rosa. Aí, tá vendo que fica assim, meio cortada? Aí dá pra você editar. Você vai puxando aqui, ó. E vocês editam. Você pode aproximar. Você pode puxar. Do jeito que vocês acharem melhor. Eu vou deixar assim. Aí, vocês fazem o quê? Salva. Pronto. A primeira imagem já tá ali. Pra gente não ficar nessa e vai e vem. Põe imagem e coloca. É melhor a gente já fazer tudo. No caso, dois. Eu vou no dois. Coloco foto. E escolho outra imagem vermelha. Essa daqui. De coraçãozinho. Branquinho pra dar um destaque. Pronto. Eu vou deixar assim. Salvou. Pronto. Já mudou. Aí, eu vou editar essa daqui. Já tá vermelha. Mas, é a vermelha que já tava. Balgunçado. Então, eu não vou querer essa mais, não. Já enjoei, no caso. Eu vou estar pegando essa daqui. Vocês vão aproximar bonitinho. Sim. Deixa o coração. Gostei assim. Vou deixar assim. E agora... Tá vendo que essas daqui são menorzinhas? Tem como vocês fazerem uma grande, gente. Também. Então, vocês também podem vir aqui, ó. Só vou ensinar vocês mesmo. No médio. Tá vendo que aqui tá escrito médio lá embaixo? Pequeno e médio. Vocês vão no médio e a mesma coisa. Vocês vêm aqui. Edita. Só que é a questão que vai ficar maior. No caso, vou escolher essa daqui. Vamos pensar. Tá vendo? Ficou maior. Você só edita. E na hora de colocar vai ficar maior. É isso, gente. Bem simples. E também tem essa gigante. Mas eu não uso muito essa grande, não. Porque ocupa muito espaço. O que vocês vão fazer pra colocar ela aqui na tela, né? No caso. É bem simples, gente. Você segura, clica. Vão nesse maisinho aqui em cima. E vão aqui e pesquisam o nome do aplicativo. Já apareceu. Tá vendo que aqui tem o médio, o grande e o alto? No caso, o pequeno. Vou adicionar. Tá vendo que apareceu... Opa. Tá vendo que apareceu esse daqui verde? Por quê? Porque tá no Steam do último, gente. Tá no 11, no caso. Vocês vão ter que clicar nele. Editar o ítimo. Tá vendo que tá no 32? Só que o ítimo que a gente colocou lá é o 1. Então, vocês colocam o 1. E automaticamente eles mudam, gente. Muito simples, fácil. Vou continuar editando. A mesma coisa. Vocês vêm aqui. Vêm. Escreve o nome do aplicativo. Escolhe a imagem. Tá vendo que apareceu essa de novo? Aperta. Editar o ítimo em 32. Agora eu quero a 2. Pronto. Agora o que a gente vai fazer? Tá muito vazio. Eu quero colocar alguma coisa de hora. Ou alguma coisa assim. Para isso, a gente precisa ter o outro aplicativo. Pra gente poder editar. Como se fosse horas, né? Então, a gente precisa ter esse daqui. Colo o ítimo. Que é esse daqui mais coisadinho. Aqui vocês conseguem editar de vários tipos. Várias fontes. Segunda, dia da semana. Junto com hora. Eu acho bem legal isso. Eu vou colocar esse daqui. E vou editar, gente. Alterar foto. Vou colocar... É... Essa daqui. Vermelha. Normal. Colocar vermelha. Bem vermelha mesmo. Acho que ficou legal, né, gente? Só vermelha assim. Aí tem como vocês mudarem a fonte aqui, gente. Muito legal isso. Tem como colocar mais cursiva. De forma. Essas daqui que tem a coroinha é pago. Mas tem várias fontes que não são pagas. São de graças. Então, os anos de graça já tá ótimo, gente. Eu, no caso, vou deixar essa daqui cursiva. E vou deixar no branco mesmo. Porque senão não vai ter como ver. Aí a mesma coisa é que vocês vão lá na tela que vocês querem colocar. Aperta. Escreve o nome do aplicativo. Colo. E coloca o jeito que vocês querem. Eu quero desse tamanho aqui. Pronto, gente. Bem simples. Tem como vocês colocarem pra cima. Tem como vocês colocarem no meio. E tem como vocês colocarem pra baixo. Por enquanto eu vou deixar pra baixo. Assim, pra ficar diferente. A gente vem pra isso aqui, que é azul, gente. Vocês vão fazer a mesma coisa. Só que agora... No número diferente, né? O 1, o 2 e o 3 a gente já usou. Então a gente vai começar pelo 4. Que é a imagem azul. A gente começa pelo 4. E pega as imagens azul que vocês querem. No caso, eu vou querer essa daqui. Que eu achei muito bonita. 5. Que é essa daqui. Foto. Que eu também achei de muito linda essa borboleta. Que eu quero colocar uma grande. Uma média, no caso, né? Aí eu venho aqui. Editar. Fotos. E eu quero colocar uma média. Clica do mesmo jeito. Vem aqui. Escreve o nome do aplicativo. Vou colocar primeiras pequenas. Editar o íntimo. A gente começou pelo número 4. Então, o azul tá no 4. Pronto. Aqui trocou. E olha como ficou. Ficou muito melhor, eu achei. Que ficou uma coisa mais... Natureza. Rústico. Eu achei que ficou muito legal isso. E é isso. Vamos ver como vai. Quero colocar essas imagens pra cá. Vamos ver o que a gente pode fazer. Aí a vermelha ficou assim. E a azul ficou assim. Agora vamos ver a preta como a gente pode fazer. Bom, a preta eu vou estar fazendo, acelerando o vídeo aí. Como vocês já sabem como que faz. E depois eu venho e volto pra fazer a verde e a roxa. Tá bom? Então, vou estar acelerando o vídeo e já volto. E aí Se inscreva. Se inscreva. Então, gente, já fiz a preta e eu achei muito bonita, sério, eu achei muito linda. Eu acho que foi uma das minhas preferidas. Que eu coloquei esse coração, gente. Luas, fase da lua também, que eu acho muito lindo. E uma foto minha pra completar. E eu achei muito legal. E coloquei esse calendário aqui, brilhante, em estrela. Como se fosse estrela. E eu acho que foi muito legal. Gente, eu tô amando o vermelho, o azul e o preto. Que eu tava fazendo o verde agora, junto com vocês. Bom, vamos fazer a mesma coisa, gente, que a gente fez no outro. A gente vem aqui, escreve no aplicativo. Aí agora eu usei até o número 8. Então eu vou ter que começar no número 9. Deixa eu trocar a mesma foto no mesmo número, tá, gente? Senão a moda totalmente. Então você tem que ir pulando os números e lembrar que número que vocês fizeram. No caso, é isso. Vou estar colocando essa flor aqui no 10. Vou estar colocando essa borboleta aqui. Aí agora eu venho aqui, que eu quero uma grande. Venho aqui, editar. Foto. E eu quero uma imagem grande. Essa planta aqui também, gente. Olha que bonito que fica. No verde, mesma coisa. Escreve o nome do aplicativo. Começou pelo número 9, exatamente. Vocês apertam e vão procurar o número 9, que é esse daqui. E pronto, já está a imagem. E pronto. Aí agora eu quero colocar uma imagem maior. A gente escreve o nome do aplicativo também. Venho aqui. Número 2. E pronto, gente. Ficou assim. Ficou mais simplesinha, mas eu achei bem legal também. Ficou bonitinho. Mais natureza. Então, eu gostei. Não ficou uma das minhas preferidas. A minha preferida, eu acho, foi a vermelha e a preta. Gente, não tem por onde. Sério, eu acho mais bonita. Mas a verde também ficou muito bonita. Então, eu vou estar colocando agora. Vou estar fazendo a roxa. Vou acelerar o vídeo aí. E quando eu terminar a roxa, eu volto com vocês prontinho, tudinho. Pra vocês verem um tour aí pelo meu celular. Tá bom? Então é isso. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Bom gente, terminei a organização e ficou desse jeito aqui Eu gostei muito, sério, principalmente do vermelho, do azul e do preto O roxo e o verde eu gostei bastante também Só que o meu coração ficou mais no vermelho, azul e preto, tá bom? Então é isso, esse foi o vídeo da minha organização Então gente, esse foi o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Organizando meu celular, ficou bem organizadinho Agora sim, né gente? Ficou totalmente diferente como tava Tava totalmente organizado e agora está bem organizado E prometo pra vocês que agora o próximo vídeo vai ser organizando pro Natal aí Porque faz três meses, gente, eu já estou ansiosa Pra organizar meu celular pro Natal Eu organizo em torno de novembro e dezembro Porque chega mais no clima de Natal Mas eu tô doidinha pra organizar no clima de Natal também Mas fique ligadinho que logo, logo, daqui uns dois meses Eu solto o vídeo do organizando em estilo Natalino, tá bom? Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like, se inscrever aqui embaixo no meu canal Caso ainda não for inscrito E ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo Aqui do canal E não se esquece de me seguir nas minhas redes sociais Que são Instagram e TikTok Que estão aqui E o link está na descrição do vídeo Então é isso Super beijo e até o próximo vídeo Tchau Tchau